Seguindo a tradição dos governadores cariocas, Pesão também foi preso. Ele já é o quarto governador do Rio a ser detido, e com isso ganha força o projeto de lei que pretende transferir o Palácio das Laranjeiras para Bangu. Com essa prisão, o MDB já tem maioria em Bangu e deve assumir a presidência do presídio. E também do Senado, que no fim são mais ou menos a mesma coisa. Pesão cobrava propina de até 8% nos contratos das empresas com o governo, então é como se ele agisse que nem seu banco, só que com tarifas menos abusivas. Nesse esquema, ele foi acusado de receber 39 milhões, valor que daria para pagar vários salários atrasados, manter o Museu Nacional por 70 anos, ou até mesmo comprar uma ilha em Angra. Surpreendentemente, Pesão não conseguiu realizar nada disso. Ele ainda estava lavando o dinheiro da propina e ainda não tinha conseguido realizar o sonho da ilha própria. A operação deflagrada pela Polícia Federal foi muito simples. Para prender Pesão, bastou uma tornozeleira muito grande. Segundo a delação, Pesão recebeu uma mesada de 150 mil reais, com 13º e 2 bônus de 1 milhão de reais caso conseguisse bater a meta. Como qualquer adolescente filho do Aki Batista. Só que ao invés da meta, ele bateu o carro. Por sorte, o esquema do Pesão vinha desde 2007, muito antes da reforma trabalhista, assegurando aí o seu 13º. Se o próximo governador, o Wilson Witzel, seguir nessa tradição e entrar nessa pirâmide de propina, é melhor ele tomar cuidado. Porque no seu governo, o criminoso não vai preso, mas toma tiro na cabeça. E aí E aí